A CIDADE NO BRASIL 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 Naquele sentido de que Por aquilo que eu li Que alguns autores definem Como uma cristologia Vinda do alto Isto é Pegando no Evangelho E precisos verbos E procurando depois Interpretá-lo Entendê-lo Com formas mais variadas correntes Mas quanto muito E é isto que caracteriza Um pouco o livro Na minha maneira de ver Ele pretende apresentar o Papa A figura e a mensagem De Jesus Cristo Mas como que uma cristologia A partir de baixo Não do alto Por exemplo Apresentando um Jesus histórico Extraído somente Dos Evangelhos Procurando compreender Cada vez mais e melhor Esta figura Mas quer efetivamente Mostrar a experiência Que muitos outros homens Ao longo dos tempos Fizeram Desta pessoa original Que é o próprio Jesus Cristo Portanto Ao mostrar Digamos A experiência Que muitos fizeram Do próprio Jesus Cristo Procura também Fazer a sua síntese A síntese Que o próprio Papa faz Conjugando Como que estas duas Interpretações Ou estas duas Hermenéuticas De tal modo Que resulte Não apenas Uma simples biografia Mas Uma provocação No sentido De colocar os leitores Também à escuta E em comunhão Com o próprio Jesus Cristo Porque antes Estiveram também Em comunhão Com os discípulos De todos os tempos Portanto Não é apenas O Jesus histórico De há dois mil anos Conforme o Evangelho Mas é estes discípulos Históricos Na experiência profunda De fé Que foram fazendo E que naturalmente Nos pode ajudar A ter uma figura Verdadeiramente histórica De Jesus Porque Marcada Por esse testemunho E porque marcada Por o testemunho De muitas pessoas Com certeza Que se torna também Provocadora Para o dia de hoje Para nós Que por aqui andamos Portanto Eu penso Que este método Este ligar Estas duas interpretações Aquilo que A Sagrada Escritura Nos propõe De Jesus Cristo E aquilo que a pessoa De Jesus Cristo Foi suscitando No coração Na mente E na vida De muitas pessoas É um pouco A originalidade Talvez Deste livro Sobre Jesus Cristo Foi no primeiro volume É neste E será num terceiro Que o Papa prometeu Onde ele irá falar De Jesus De Nazaremas Da perspectiva mais Dos Evangelhos Da infância É um terceiro volume Que está prometido Para depois E sempre esta intenção Digamos Do Papa Ou do Cardeal Ou do Teólogo José Fratzinger De provocar Nos leitores Uma paixão Por esta pessoa Jesus Cristo Este é o seu grande Intuito De gerar Verdadeiramente Esta comunhão E esta intenção De encontro Com o próprio Jesus E neste sentido E particularmente Neste Evangelho Que tem por subtítulo Da entrada Em Jerusalém Até à Ressurreição Estamos precisamente Em tempo Da Curesma Direi que este Que este livro Vem precisamente A propósito Para quem o quiser Ir lendo E por que não dizer Até para nós Igreja de Braga Que estamos trabalhando A Sagrada Escritura Que nos poderá ajudar A compreender Um pouco mais Nesta perspectiva Que acabei de referir De um Papa Como teólogo Que fala Mas depois que vai buscar Muitas achegas Ou muitos outros Para dar Uma imagem Todaí ela Mais histórica Mais profunda Do próprio Jesus Cristo Mas então O subtítulo Deste livro Que hoje está Aqui a ser apresentado Da entrada Em Jerusalém Até à Ressurreição Para mim tem como que Um sentido E também Um grande significado Que é Efetivamente Que o Papa Manifesta Que na pessoa De Jesus Cristo Há aqui Um amor E um amor Que é novo Há um amor Novo Que o próprio Jesus Cristo Manifesta Antes de Jesus Cristo Era um amar Como a vós mesmos Agora E o Papa Sobrinha um pouco isto Como eu vos amei Um amar Como a vós mesmos Do Antigo Testamento E um amar Como eu vos amei Eu aqui encontro Como que a originalidade E o grande desafio Que esta obra Concretamente Portanto Da entrada em Jerusalém Até à Ressurreição Nos lança É um Papa Que reflete É um Papa Que pretende Que os outros Confrontem Com a palavra Escrita E o encontro Que muitos fizeram Com Cristo Para redescobrir A centralidade De uma atitude E é Para mim esta Dar a vida Para que outros Tenham a vida Já é uma interpretação Minha Digamos assim Como ele deu a vida Eu terei também Naturalmente Que dar a vida Ou se quisermos também E passa-se essa ideia Provocar Ressurreição Através da morte Eu posso provocar Ressurreição Nos outros Através da minha A própria morte Esta morte Digamos Ao meu egoísmo À minha maneira Individualista De viver Na certeza De me poder encontrar Com uma vida Eu próprio Também Ressuscitada Ou seja Uma vida Totalmente nova Uma vida Atual E uma vida Repleta Ela mesma De novidade Portanto E isto Para terminar Para deixar Falar Quem sabe Falar destas coisas Eu diria Eu diria que Numa convicção Numa convicção Numa convicção Muito profunda De dar aos homens Aquilo que eles Mais esperam E mais precisam Isto é O que os pode tornar Verdadeiramente Livres e felizes E se quisermos Bem-aventurados Que é Esta Atitude De alguém Que dá A vida Para que outros Tenham vida Para que entrem E efetivamente Em Jerusalém Precorram Todas essas etapas De Jerusalém Para que possam Experimentar A ressurreição E provocar Depois também A ressurreição Dos outros Penso que é um livro Que se lê Com muito Com muito Agrade Um livro Digamos Enriquecedor Mas provocador Enriquecedor Nos conhecimentos Mas provocador Nas atitudes E nos comportamentos E que É sempre útil É necessário E particularmente Nos tempos que correm Isto era aquilo Que eu assim Sumariamente Gostaria de dizer Não sei se o Dom António Couto Depois partilhará Das minhas ideias Daquilo que fez Eu não entrei Nesses meandros Da Sagrada Escritura Mas com certeza Que agora Ouvindo o Dom António Couto Poderemos ficar Com uma ideia Muito mais completa E talvez Com uma vontade De ler o livro De o fazer Ler Para nós Que estamos Particularmente Neste desejo E nesta vontade De vivermos A palavra E se Jesus Cristo Faz esta experiência De entrar na cidade De Jerusalém Para chegar até A realidade Da ressurreição Que também Cada um de nós Sinta convidado E interpelado A fazer idêntica experiência Portanto Se o Dom António Agora A voz A quem sabe Aos mestres Porque com certeza Que nos poderá Elucidar muito mais Do conteúdo E da riqueza Deste livro Escrito por um homem Que pensa José Fratzinger Que reflete Se confronta Com os outros E que depois Naturalmente Nos propõe também A pessoa Enriquecedora De Jesus Cristo